Oh, esqueci de dar o prato pra ela. E agora? Vou dar lá pra ela, calma aí. Moça? Uhum. Ai, eu... Eu esqueci de te dar o prato. Uhum, tá bom. Daí. Obrigada. Obrigada. Aí ela fica. Agora pode comer. Agora pode comer. Muito bom! Ainda bem que ela gostou. O seu restaurante ficará aberto sempre, foi muito bom isso que você me deu, um beijão. Que bom que ela gostou, meu restaurante tá bom, amanhã também vai abrir. Ainda bem que ela gostou.